A gente entrega. Você precisa de uma mão na carreira. Nós, na linha do mercado. Boquei a mão e vou te sentir, por favor. Não, não, não. Joana tá! Joana tá! 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 Senta direito, garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito Garota. Eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador. E hoje estamos aqui em clima de carnaval. Com a dona do carnaval do Rio de Janeiro. A rainha do carnaval, Raquel Boti. Seja muito bem-vinda. Agradecida. Ela é atriz, pernalta, produtora cultural, diretora criativa, rainha do carnaval. Muitos predicados. Mãe. 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 Dessas funções todas, provavelmente. Até a Liza tá caída. Coitada da Liza caída aqui. A Liza caída. Fica aí, Liza. É, Liza não seja mãe, Liza. Mentira, Liza. Seja quem você quiser. Mas mãe, pode passar mais verdinha. Raquel Boti, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua presença brilhante aqui. Eu sei que você tá no fervo. No olho do furacão. Conta tudo, onde tudo começou. Ai, mulher, onde tudo começou. Carnaval. Bom, começou quando eu vi o palhaço da Folha de Reis lá em Pedra de Guaratiba, de onde eu sou. Sou caissara de uma vila de pescadores na zona oeste do Rio de Janeiro. E eu vi aquele palhaço da Folha de Reis. E ele inverteu o meu mundo. Essa coisa que o carnaval faz, né? Eu costumo dizer que o carnaval é o maior ritual coletivo do mundo, onde a gente junta todo mundo na mesma frequência. Tipo um maracanã lotado, com todo mundo torcendo pro mesmo time. E aquele palhaço me trouxe aquela energia lá quando eu tinha quatro anos. E eu acho que eu passei minha vida inteira procurando essa magia de novo. Também tive uma família que é muito carnavalesca. O meu bisavô, Compunha Marchinhas, fundou uma banda que tem mais de 140 anos, reconhecida como patrimônio cultural do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Então a minha família já tinha essa tradição de carnaval. A minha avó paterna uma vez cortou fronha de travesseiro, pintou a boquinha de batom, cortou os olhinhos e vestiu aqueles netos todos. E a gente saía na rua, me conhece, me conhece, mudando a voz e brincando no bloco de sujo. Então assim, essas são as minhas lembranças de infância, dos bailinhos. E que foi me moldando, né? E aí, esse carnaval do centro, né? Desses blocos daqui que hoje em dia são a minha maior atividade, meu maior envolvimento. Começou em 2009. Eu tive, por oito anos, um companheiro. E ele faleceu muito jovem de câncer. É o pai do seu filho? Não. Foi antes. É um linfoma de Hodgkin. E eu tinha 25 anos, ele 27. E eu fiquei assim, desolada. Foi pra mim também uma morte junto com ele. E aí, quando chegou perto do carnaval, eu fui pro carnaval com a intenção de renascer, assim. De procurar alguma coisa que mobilizasse essa minha energia vital novamente. E aí, eu chegava no carnaval, nos blocos, e assim, com um afeto tão escancarado, com um desejo tão grande de vida, de me alimentar daquela vida, que os próprios blocos reconheciam isso e me chamavam pra dentro. Então, o primeiro bloco que me abraçou aqui no Rio de Janeiro, sem que eu conhecesse ninguém, imagina, vindo de Pedra de Guaratiba, que os blocos todo mundo se conhece. Foi um bloco super bairrista, que todo mundo é vizinho, todo mundo se conhece desde a infância. Foi o bloco das Carmelitas, de Santa Tereza. E o reino da bateria, porque não tinha nenhuma madrinha de bateria, nem rainha de bateria. Tinha o reino da bateria. E ele me deu a mão e falou assim, venha cá, menina. Seu lugar aqui é na frente dessa bateria. E me colocou na frente da bateria. E os ritmistas vinham me abraçar. Ai, gente, me arrepiei que eu... Os ritmistas vinham me abraçar, falando, encontramos nossa rainha, encontramos nossa rainha. E eu sem acreditar. E tu acredita que nesse dia tinha uma mulher chamada Glaucia, que hoje em dia faz parte do Gigante de Pedra, que já já eu conto essa história, mas que ela foi testemunha ocular disso que aconteceu. E ela é de Pedra de Guaratiba. E ela viu eu entrando no Carnaval pela primeira vez em 2009. Depois daí, eu passei ainda alguns anos na frente da bateria, junto com esse time todo, que hoje em dia é minha família. Pra você ter uma ideia, quando eu recebi uma homenagem na Câmara Municipal, uma moção de honras e aplausos pelo trabalho que eu desenvolvo aqui no Rio, cultural, quem foi? Foi meu pai, minha mãe, meu filho e o diretor do Carmelitas. Pra você ver como que a gente ficou tão junto, né? Enfim, ele tá sempre presente nos momentos especiais relacionados a Carnaval. Assim, ele faz questão de tá. E o Carmelitas, pra mim, é o bloco que eu abro o Carnaval sempre. Foi a sua estreia. Foi a minha estreia. E aí, em 2014, eu fiz uma surpresa pra minha bateria. Eu subi na perna de pau no meio do cortejo. Até então, você só tava no Carmelitas. Só no chão. Só no Carmelitas. E eu ia no Boitatá também. Eu fiz uma homenagem ao Boitatá esses dias. E eu recuperei umas fotos do primeiro ano que eu fui no Boitatá e que foi muito encantador pra mim. Então, eu me considero, assim, desde essa época, no Boitatá, no Carmelitas, mesmo ainda no chão. E aí, depois, quando eu subi na perna, foi quando eu comecei a desenvolver uma linguagem artística dentro desses blocos, né? Porque a gente já tinha música, já tinha outras formas, outras linguagens que permeavam esses blocos, mas a perna de pau ainda não tava presente. E aí, em 2014, eu comecei a fazer as oficinas pros blocos de Carnaval e trazer essa linguagem de uma nova maneira, né? Por exemplo, no Bloco da Terreirada, que é um bloco que eu sou co-gestora, junto com a Thaís Bezerra, que é uma maestrina incrível. A gente desenvolveu cenas, então é um bloco que presta homenagens a personalidades que são importantes pra nossa história, como Paulo Freire, Tereza de Benguela, enfim, vários personagens que... Marielle, que de alguma forma contribuíram pra que a nossa sociedade fosse um lugar melhor. uma coisa que eu sempre pergunto pra todo mundo que vem fazer a nossa oficina, que é um projeto que tem 12 anos de pesquisa em tecnologias pro desenvolvimento humano. Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque existem várias formas de estar na perna de pau, né? Mas a gente procura trazer o autoconhecimento e a possibilidade de aproveitar essa visibilidade de uma forma que a gente coloque essa presença a serviço de uma construção social pro que a gente acredita. Então, eu sempre pergunto pros meus alunos da oficina o que que vocês estão fazendo aqui? O que que traz vocês aqui? Qual é a intenção? Quando vocês são vistos, o que vocês querem comunicar? Porque a gente passou o ano inteiro no chão invisível, né? É muito todo mundo muito parecido, né? Na rua, a gente se veste de uma forma mais parecida, a gente caminha de uma forma parecida. Então, quando a gente tá na perna, a gente pode ser visto. Então, quando a gente é visto, o que que a gente quer fazer com isso, com essa visibilidade? Então, é um questionamento que a gente sempre se faz e aí no Bloco da Terreirada a gente traz isso pras cenas. Então, eu sempre pergunto pra eles e pra elas, né? Que personalidades, que pessoas foram importantes pra construção do que você é hoje? Que pessoas você acha que contribuiu pra nossa sociedade ser um lugar mais equânime, mais amoroso? Então, então, a gente traz estandartes com essas personalidades, a gente faz um ritual de construção desses estandartes, que a gente coloca as imagens dessas pessoas no centro, faz uma roda em volta e aí a pessoa responsável por aquele estandarte vai falar sobre a história dessa personalidade, a gente traz essa memória, faz um canto, coloca no vídeo esse personagem falando, então a gente tem depoimentos lindos da Nise da Silveira enquanto a gente tava fazendo o nosso estandarte da Nise, ela falando coisas maravilhosas. Tudo é ritualístico. Tudo é ritualístico, porque faz parte desse maior ritual do mundo que é o carnaval e a gente traz isso na construção. Mas eu quero saber como você subiu na perna, você. Como que eu subi? Agora você já tá mestre. Bora lá. O cara tá parindo na perna, meu amor. Calma aí, que a gente vai chegar. Como que eu subi na perna? Então, nesse processo todo de me descobrir, eu viajei durante quatro anos, morei um ano e meio na Ásia, morei em vários estados do Brasil e uma das coisas que me mobilizou nessa pesquisa foi estar com os mestres e mestres da cultura popular porque eu entendia que aquela magia que eu vi no Palhaço da Folha de Reis tava presente em vários lugares, não tava só ali, tava em várias manifestações populares. Então, a perna de pau era uma delas. Você foi beber nessas fontes todas? Eu fui beber nessas fontes todas e encontrei uma família chamada Carroça de Mamulengos, que é uma família que tem mais de 40 anos de tradição no Brasil de, enfim, de espetáculos, de construções, de fortalecimento de comunidades. Eles chegavam nas comunidades e faziam oficinas com as moradoras de tão bordado. Por exemplo, Juazeiro do Norte, eles têm um trabalho fortíssimo, Juazeiro do Norte, em que eles ensinaram as mulheres a bordar, faziam oficinas de dança, de música de perna de pau, construíam, faziam com que aquela comunidade, de alguma forma, girasse em torno da arte, né? Carroça de Mamulengos é responsável pelo resgate, muito responsável pelo resgate da perna de pau no Brasil, assim, eles encontraram com o mestre Zezito, que é um grande mestre da cultura popular em Juazeiro do Norte, recuperaram esse brinquedo que estava esquecido atrás de uma porta cheia de teia de aranha e trouxeram pra cena. Então, assim, Carroça de Mamulengos junto com outros artistas. Enfim, conheci Carroça de Mamulengos, que é tudo isso e muito mais, que eu aqui resumi. Que foi um portal pra mim, porque quando eu conversei com a Shirley, que era mãe da Carroça, que tem oito filhos, a gente tá falando de filhos, eu tenho um, eu tenho dois, enfim, já é muito, imagina oito, com duas linhadas de gêmeos. Foram, quando ela já, já tem o quatro, já tá demais, vieram umas duas gestações, duas gestações de gêmeos. Então, assim, era uma mulher muito potente, é uma mulher muito potente e ela, quando eu conheci que eu sentei força criativa, uma força criativa de verdade, de várias formas criativas possíveis. Isso aí é uma maluquice, de várias formas. Força criativa, força de mental, força de trabalho, exploração, caga. Enfim, Shirley, sentei numa mesa com ela em Angra do Geis, num festival de teatro, que eu fui convidada por um professor da Unirio pra fazer uma performance, conheci a Shirley lá, sentei com ela no último dia desse festival e conversando com ela, ela foi me contando da vida dela e quando eu fui ouvindo aquilo, eu entendi que existia uma nova possibilidade de presença no mundo, né, que não precisava ser só aquilo que eu já não acreditava mais e não queria, aquele padrão de vida de, né, de, sei lá, de um concurso público, de um serviço, de uma rotina de oito às cinco. Eu não queria isso, eu queria criar algo que fizesse muito sentido pra mim, eu achava que a minha energia vital precisava inovar, criar alguma coisa que trouxesse mais, sei lá, uma especificidade. Mas eu não sabia o que que era. E aí, quando eu conversei com a Shirley, eu entendi que era possível encontrar um caminho e aí eu fugi com o circo, eu fui embora com ela e com a família. Ah, literalmente, fui embora com o circo. Fui embora, fiquei dois meses com eles, fomos pro Juazeiro do Norte, eu fui ver da onde que vinha também aquela força. E aí, quando eu voltei, eu ainda viajei mais uns dois anos pelo Brasil e numa dessas viagens eu tava em, na Chapada dos Viadeiros, aí encontrei o Stalin em Siriguela, que é um palhaço que eu conheci nessa viagem pro Juazeiro do Norte. E aí, o Stalin falou pra mim assim, Poti, onde você tá viajando? Você tá fazendo o quê? Eu falei, amigo, eu tô viajando ele. Então, vem viajar comigo que eu ganhei um projeto em Tocatiz e Goiás. Preciso de uma monitora de perna de pau e você tem o perfil, você pode ser a nossa monitora. Eu falei, Stalin, acorda, eu não sei andar de perna de pau como eu vou ser monitora de uma oficina de perna de pau. Amigo, eu fui convidada pra ser monitora de uma oficina de um negócio que eu nem sabia o que que era, como que era. Eu falei, ele, não, vem que você vai andar rápido. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz a minha malinha, fiquei dois meses com ele também em Tocatiz e Goiás. E na primeira vez que eu subi na perna, eu saí andando. E foi um grande encontro, assim, eu acho que a perna de pau eu costumo dizer também na oficina e pra quem eu posso, que é um brinquedo muito antigo, magos, bruxas, feiticeiras, curandeiras, agricultores, artistas de todos os tempos tem as pernas de pau nos seus rituais, nas suas cerimônias. Então, essa magia da perna, ela tá presente na nossa ancestralidade. Então, esse encontro que eu tive com a perna, eu acho que vem de muito tempo. Não vem de agora. Tanto que tem essa música, poti, poti, perna de pau. Quando você falou pra te chamar de poti, eu tava cantando internamente, aí pensei, não vou fazer essa piada, porque ela não deve aguentar mais. Mas essa música veio e eu já, eu nem andava na perna de pau ainda, essa música já existia. E esse nome, poti, não é o meu nome de batismo. Foi um nome que, foi um nome de renascimento no momento que eu tava entrando pro teatro e precisava de um nome artístico. O meu nome é Raquel Pinto Linhares. E o Raquel Pinto eu não ia usar porque não seria um nome comercial. O Raquel Linhares já tinha uma atriz chamada Raquel Linhares, que depois que eu mudei pra Raquel Poti, ela mudou pra Raquel Nunes. Então foi mesmo pra eu não usar o Raquel Linhares e achar o Poti. E o Poti foi o nome que chegou pra mim. Tem o índio Poti, tem a guerreira Poti. Muitas histórias que têm a ver com a minha vida. E ficou o Poti. Eu nem sonhava em andar em perna de pau ainda. Eu só tava fazendo teatro, fazendo peças de teatro. Eu comecei a andar de perna de pau anos depois. Então tem essa coisa meio, sei lá, de sincronicidade, né? E eu fiz parte de um projeto chamado Tropa da Alegria, que tinha uma pessoa com olho de vidro, que era o Cisão. Cisão tem um olho de vidro, que hoje eu faço vários projetos com ele, amigos não, enfim, outros. Mas a gente tinha a Tropa da Alegria, que era eu, o Potipoti, perna de pau, o Cisão, olho de vidro, e eu tinha o Diogo, que tinha o nariz de pica-pau, com a probabilidade na história da humanidade de ter três pessoas com essas características no mesmo projeto. Era a melô da tropa que a gente falava que era o Potipoti, perna de pau, porque realmente, um olho de vidro, nariz de pica-pau, uma Potipoti, perna de pau. Já tá pronto. Já tá pronto. É o grande encontro, realmente. Pois é. Não, conta, tô aqui, esperando. Não, calma. E aí você foi dois meses, tô com a gente, tá pensando o quê? Não, bora lá. Tô aqui te acompanhando. Fiquei dois meses, fiquei lá. E de não saber andar, a monitora foi... Isso, a monitora. E aí quando eu fui vendo o processo da oficina dele, aquilo foi me trazendo muitas inspirações, e eu tinha passado já vários anos pesquisando tecnologias para o desenvolvimento humano que são formas de resolução de conflito, formas de fortalecimento de redes, de convivência em comunidades e eu fui vendo muito como os mestres e mestres populares conduziam os grupos porque é uma magia muito grande as pessoas doarem tanto tempo e energia de vida para projetos populares, para projetos de cultura popular que às vezes aquilo ali é a vida delas e aquilo me encantava. Eu queria estar próxima da magia, assim, e eu achava aquilo muito mágico, sabe? E achava que o que aquilo reverberava na rua era encantador. Aquilo que o palhaço da Folha de Reis fez na minha vida foi uma transformação muito profunda e eu vendo esses outros artistas fazendo isso com a vida das outras pessoas, eu acreditava nesse trabalho. É, você falou, encontrei o meu propósito. Eu encontrei agora uma coisa que eu acho que faz sentido para mim. Hoje em dia, eu tenho um projeto que se chama Oficina Perna de Pau que já formou mais de mil pessoas, que já foi para mais de cinco estados do Brasil. A gente acabou, acabei de receber uma foto esses dias de Salvador. eu fui fazer uma oficina lá para as crianças no Instituto OIA, que é um instituto de onde nasceu o Cortejo Afro de Salvador, que é um projeto imenso, lindo. E aí eu fiz uma oficina com as crianças lá durante duas semanas e agora eu acabei de receber foto delas andando na perna de pau no cortejo do, no cortejinho do Cortejo Afro. Então, é, o nosso projeto ele foi se ramificando. A gente tem um grupo em Porto Alegre que se chama Trupe Abre Asas que nasceu da nossa oficina. A gente tem os gigantes de pedra de Guaratim, que é o primeiro grupo pernalta da Zona Oeste, que é de onde eu vim. A gente conseguiu através da Leodir Blanc realizar um projeto de formação em pedra de Guaratim, que era um sonho meu. Há sete anos eu desenvolvi esse projeto em vários lugares e nunca tinha conseguido ir lá. Não conseguiu. Então, a Leodir Blanc permitiu, né? Facilitou esse nosso acesso. A gente tem um grupo em Mangaratim, chamado Gigantes de Mangaratim, que é o primeiro grupo pernalta da Costa Verde. Então, esse trabalho foi... E além disso... Não para de se multiplicar. Não para de se multiplicar. E é um desejo nosso de que isso cada vez alcance mais lugares. Eu tenho um projeto que você tá faltando um patrocinador. Aí, olha você assistindo esse podcast. Um patrocinador quer fazer uma parceria com projetos sociais em cinco estados do Brasil e a gente formar e capacitar articuladores locais pra poder fazerem as oficinas com as crianças e esse projeto continuar depois da nossa estada lá. Então, a gente faz uma estada de duas semanas. Planta e sementes. Planta e semente. E depois o projeto continua com... Girando, né? Com as suas próprias pernas. Literalmente. Então, é isso. Então, esse projeto da perna de pau... Então, de Tocantins pro mundo. Pro mundo. Mas foi muito rápido. Foi muito rápido. Porque eu cheguei no Rio de Janeiro em 2013. Em outubro de 2013 pra morar, né? Depois dessa viagem toda de quatro anos. Na primeira semana que eu cheguei o diretor da minha companhia de teatro chamado Edu na minha companhia de arte pública ele virou pra mim e falou Pô, tia Gi Gisele Mota aquela cigana maravilhosa do filme O Palhaço não sei se vocês viram Cospa e Fogo Ela tava grávida do João Miguel e ela ter o neném e ele falou vem pra ficar no lugar da Gi porque ela vai entrar de licença ficar alguns dias eu falei beleza, vou. E aí eu fui Esse é um grupo de teatro? É um grupo de teatro uma companhia de teatro a Chape a Companhia Horizontal de Arte Pública E aí eu fui pra companhia e quando eu cheguei na companhia eu consegui colocar um número de perna de pau no espetáculo da companhia Na sequência eu comecei a oferecer oficinas pra gente formar a primeira banda pernalta que é essa do tipo de perna de pau com cisão de olho de vidro com o Diogo nariz de pica-pau A gente montou a Tropa da Alegria que hoje em dia eu nem mais faço parte da Tropa da Alegria porque eu fui fazendo outras coisas mas a Tropa da Alegria segue viva com eles Então tem a Tropa da Alegria e eu comecei a fazer oficinas pra esses músicos da Tropa da Alegria no ensaio do Boitatá porque todos esses músicos iam tocar no Boitatá Quando você voltou pro Rio você subiu na perna nos blocos Aí comecei a oferecer oficina pra eles antes do ensaio do Boitatá e aí ofereci pro Boitatá essa oficina Falei E aí Boitatá O que vocês acham da gente fazer uma aula pernalta E foi um super encontro A gente fez a aula dourada do Boitatá Aí eu já comecei a fazer oficina da terreirada monobloco Enfim Aí foi um boom que no primeiro ano que eu dei oficina Então você faz oficina de todos os blocos Eu falei que ela é dona do carnaval por isso porque não tem uma pessoa que essa é a aula da perna de pau Conhece Potir Foi porque quando eu cheguei aqui no Rio tinha três blocos com perna de pau Já tinham três blocos Já tinha três blocos que era Orquestra Voadora Os Cravos da Mauá Gigantes da Lira e tinha também O Céu na Terra Mas não tinha No Céu na Terra por exemplo não tinha essa construção Eram pernautas artistas amigos do bloco que iam Não tinha assim uma construção de cena de um ensaio Era mais uma brincadeira ali como é hoje até hoje Eu estive no Céu na Terra Fiquei super emocionada Foi muito lindo esse cortejo Posso falar sobre isso depois O que eu ia dizer é que então tinha três blocos com uma construção pernalta nesse sentido de ensaio de oficina E no primeiro ano que eu cheguei só com as nossas oficinas a gente levou a perna de pau pra seis blocos No segundo ano pra 17 E hoje em dia a gente quase não vê bloco sem perna de pau Exponencial Porque hoje várias ex-alunas minhas dão oficinas Que massa E tem seus próprios projetos Então assim eu acho que foi um empenho energético de trazer essa linguagem da perna de pau de mostrar que essa linguagem era massa era interessante era divertida era e contribuía pra que os blocos de carnaval tivessem mais uma linguagem E uma linguagem protagonizada por mulheres Porque dentro dos blocos E ainda só mulheres só vem na perna Não, não Todas as pessoas podem subir na perna Que andam no chão podem subir na perna Inclusive eu tive já uma aluna por exemplo que não tinha os dois braços Porque às vezes a gente pensa tem alguns tipos de mudanças corporais que podem influenciar Mas tem algumas que são capazes de a gente adaptar por exemplo essa O braço ele apoia muito no equilíbrio Mesmo quando a gente Dá uma estabilidade E ela não tinha os dois braços Então eu segurava na cintura dela pra ela ir encontrando o equilíbrio dela E ela conseguiu andar sem precisar de apoio Então assim Existem muitas possibilidades com a perna que a gente também pode descobrir que ainda não foram descobertas Com certeza Mas Onde a gente estava? Sobre homens na perna de pau Homens na perna de pau Preferíamos mulheres Então Tem de tudo Tem homens tem mulheres Tem mulheres cis Mulheres trans Tem A gente tem assim Uma variedade de possibilidades na perna imensa Porque o que a gente faz na perna é potencializar nossa potência interna Então é um lugar que permite que a pessoa seja ela mesma e que adora e que adora essa especificidade essa diversidade É um lugar que a diferença é muito celebrada porque traz uma identidade A gente para de ser todo mundo igualzinho e cada um vai passar a ter uma identidade Então qual é a cor que te representa qual é o movimento que te representa qual é a cena que te representa qual é a personagem que te representa o que você quer trazer pro mundo Então a diversidade é um encanto é um plus que a gente tem Então homens, mulheres qualquer pessoa pode fazer perna de pau Mas o que eu ia dizer em relação ao protagonismo no carnaval a gente tinha um protagonismo majoritariamente masculino que eram os músicos Quantas bandas até hoje a gente vê que tem a maioria de homens principalmente homens brancos muitos E a gente hoje em dia no carnaval carioca a gente tem mais diversidade em relação a tudo isso e na perna de pau especificamente o protagonismo é feminino a maioria das oficinas são oferecidas por mulheres A Cia de Mistérios e Novidades que é uma companhia de teatro e que trabalha com a perna de pau há décadas aqui no Rio de Janeiro é dirigida por mulheres A nossa oficina perna de pau que plantou mais de mil pernautas no Rio de Janeiro é organizada é dirigida por uma mulher e tem protagonismo de mulheres Então assim e várias outras oficinas Então isso é uma é um dado importante de mostrar como que a perna de pau trouxe um lugar de de força de de discurso também né porque a gente tem um bloco por exemplo como Mulheres Rodadas que é um bloco feminista super feminista que tem que traz as mensagens que nos outros blocos a gente às vezes não ia ter esse espaço né pra falar imagina chegar num bloco super masculino e falar dessas mensagens é um susto né então a gente tem esse espaço o que você tá fazendo nesse momento eu quero saber do parto que ela teve que subir na perna de pau do parto peraí aí veio ganhou o carnaval dominou o mundo o Brasil subiu na perna de pau e casou e teve um filho um belo dia não não casei eu tive um filho o meu filho entrou assim como eu como é que entrou eu tava no trabalho de pau recebi o anjo Gabriel eu tava eu tava no trabalho de parto no final do trabalho de parto eu tava de cócoras na piscina assim aí eu esticava os braços pra cima assim e ele foi entrando assim num passe mágico assim da alma entrando pela ponta dos meus dedos eu senti isso ele vinha e vinha na contração isso é o parto foi o parto não foi a concepção não foi a concepção foi o parto mas antes do parto antes desse processo do parto eu tive ele em Saquarema eu fui pra uma casinha eu falei pra minha parteira chamada Marilanda que é uma bruxona todo mundo conhece conhece Marilanda conhecemos Marilanda minha rainha Marilanda quando eu conheci a Marilanda foi a parteira da Gi também que eu substituí na companhia de teatro foi a parteira da Carlinha foi a parteira de várias mulheres que eu conheço que fazem parte do nosso círculo cheguei pra Marilanda falei Marilanda quero ter meu filho no meio do mato sozinha mas eu sei que isso ainda pra mim pode ser uma coisa muito perigosa porque eu tô começando nesse universo meu primeiro parto então eu queria que você fosse comigo foi esse meu convite pra Marilanda pra ela ir comigo é melhor você ir comigo é melhor um parto assistido pelo menos acho acho mais seguro acho coerente Marilanda vamos comigo beleza e ela topou ela topou ela topou vamos ter seu filho ou ela vai sozinha ou eu vou é melhor eu ir não vou deixar essa perna tá doida parir lá em cima ela topou e aí eu falei beleza e aí quando eu fui pra Saquarema uma semana antes da data que eu achava que eu tinha ido nascer e por que Saquarema? porque lá eu tinha uma casinha no meio do mato que era onde eu podia ficar longe de tudo da cidade dos meus pais da família ninguém sabia que eu tava em trabalho de parto achei que você ia falar ninguém sabia que eu tava grávida todo mundo sabia porque eu tava lá do sambando na perna de palco nove meses todo mundo sabia mas ninguém sabia quando ficou próximo ao parto você se recolheu nessa casinha em Saquarema eu fui pra Saquarema porque eu achei que o tia ia nascer dia 13 de dezembro dia de Luiz Gonzaga falei não meu filho vai nascer num dia especial vai nascer num dia do forró pelo menos né tudo enfim e aí eu fui pra Saquarema uma semana antes pra limpar a casa porque a casa fica fechada fui limpar a casa amiga eu cheguei meia noite quando foi quatro horas da manhã a bolsa estourou eu não tinha roupinha pra mim não tinha roupinha pra gente não tinha nada mas eu tinha tudo eu tinha aquele lugar e sabe o que eu tinha na mala do carro? uma perna de pau quando que eu ia poder imaginar que eu ia precisar de uma perna de pau no trabalho de parto e eu tinha uma perna de pau na mala do carro não tinha nem roubado pro meu filho mas eu tinha uma perna de pau na mala do carro enfim a bolsa estourou Marilanda tava? Marilanda não estava ainda calma porque a bolsa estoura demora um tempo eu não tava tendo contração então eu fiquei super calma eu tava super tranquila comecei a limpar a casa com a bolsa estourada bolsa rota limpando casa e aí quando deu nove horas da manhã esperei dar nove horas da manhã pra eu falar com a Marilanda pra não acordar ela muito cedo falei Marilanda minha bolsa estourou quatro horas mas eu não tô tendo contração tô tendo vontade de limpar a casa ela falou não faz o que você tiver vontade daqui a pouco eu chego aí ela chegou meio dia ainda não tinha contração não tinha nada gente correram risco desse parto ser desassistido enorme mas não porque não tinha contração ele não ia nascer naquele momento porque e ela chegou e aí ela falou você precisa ativar seu parto você precisa dançar fazer várias coisas quando ela chegou você ainda não estava contraindo não tinha nada de contração eu fiquei quarenta horas trinta e oito horas com a bolsa com a bolsa rota sem ter contração e dançando fazendo tudo tirando poucos cochilos eu dormi porque tirava alguns cochilos durante essas noites e aí chegou num momento que eu falei assim Marilanda nada do que eu tô fazendo vai me ativar de uma forma que seja suficiente a ponto de estimular minhas contrações porque eu tava há três dias atrás numa perna de pau de um metro sambando que nem uma doida não era por falta de atividade não era por falta de atividade e aí ela falou tá bom mas você tem uma perna de pau aqui aí eu falei tem na mala do carro aí eu subi na perna de pau e comecei a fazer uns movimentos no quintal dançar enfim vocês filmaram isso? então eu não quis fotógrafo não quis nada só quis ela né ela levou só a assistente dela que era a Rosana maravilhosa elas não fizeram nenhum registro e aí elas fizeram uma selfie do celular tipo assim porque foi a Marilanda tem sei lá mais de quatro mil partos na história dela e aquilo ela nunca tinha visto então ela tirou foto tipo ficou fazendo selfie comigo tipo assim gente mais um par da minha vida dessa vez tem uma perna de pau eu preciso provar que eu estou aqui nesse momento que ninguém me contou fascinante e aí eu subi e esse momento foi a curva do meu parto assim foi um processo emocional quando eu desci da perna ela tava sentada na varanda assim com o bracinho cruzado por que você tá segurando seu parto e aí pronto aí eu chorei e entendi muitas coisas sobre esse processo e aí foi a curva do meu parto quatro horas e meia depois a gente nasceu e aí nasceu dia oito de dezembro dia de Oxum eu sabia que tinha que ser uma data especial nasceu dia oito de dezembro e aí pronto e aí veio aí o IP do quintal floriu o chão ficou todo branquinho tem foto disso também enfim essa relação com a perna é uma relação muito antiga aquilo que eu falo pra vocês dessa ancestralidade né eu acho que foi um grande encontro a perna veio pra mim como um instrumento né de de serviço mesmo né hoje em dia eu encontrei na perna de pau uma possibilidade de colocar a serviço tudo aquilo que tem dentro de mim a alegria o amor o desejo de uma sociedade mais amorosa e a perna de pau é um grande atrativo as pessoas chegam na oficina achando que vão andar na perna de pau vão aprender uma técnica e elas chegam lá eu faço perguntas super profundas pra elas que elas respondem olhando nos olhos pra outras pessoas e vão se conhecendo e vão se transformando tem história de pessoas que se separam que identificam relações abusivas que mudam de profissão que se reafirmam nas suas profissões enfim tem história tem muitas histórias é transformador o processo é muito transformador então a perna de pau acabou sendo um grande instrumento de transformação pessoal aquilo tudo que eu fui estudando ao longo desses 12 anos tendo passado por 5 continentes com mestres e mestres da cultura popular identificando várias formas de como fazer pra que essa união de pessoas fosse uma união saudável e produtiva e interessante e engrandecedora pras pessoas acabou vindo pra gente aqui através da perna de pau que foi um grande elemento que atrai as pessoas e que faz com que elas acabam se vendo e vendo o mundo sobre um novo ponto de vista literalmente né literalmente que lindo e a Poti tem essa voz vocês devem estar ouvindo e assistindo ouvindo e assistindo essa voz encantadora meio enfeitiçadora ela tá seduzindo a gente eu tô me sentindo tipo no transe e eu tô falando até mais rápido do que eu falo normalmente porque é tanta coisa pra contar que eu fico falando mas é isso mesmo porque não sei e você dá as oficinas o ano inteiro sim as oficinas elas tem dois períodos que a gente faz as oficinas pro carnaval e as oficinas pras festas juninas então a gente tem um recesso agora depois do carnaval a gente passa um mês em recesso um mês e pouquinho e a gente volta no início de maio as inscrições estão abertas quem quiser se inscrever lá na oficina perna de pau tem o link aí é pra maio agora se inscreve pra maio e a gente já tá com metade das vagas ocupadas então quem quiser se inscrever corre e a gente começou é muito interessante essa história porque a gente começou nessa oficina com quatro pernas de pau eu dou a oficina pra quatro pessoas hoje em dia a gente tem 44 pernas de pau tipo dez vezes mais então a gente consegue fazer uma turma de 44 pessoas simultaneamente e a gente já tá com metade quanto tempo dura a oficina? a oficina dura seis encontros e as aulas extras porque eu sou muito pilhada então eu sempre proponho uma coisa a gente tem uma atividade que eu chamo atividade eletiva que é uma aula que a pessoa escolhe fazer ou não que a gente vai pra praia da Bricó lá no Grumari que é uma praia naturista e aí vai todo mundo pelado na perna de pau uau é muito massa porque a gente acaba mergulhando numa outra quebra de padrão né de como a gente tem essa roupa como uma grande armadura de defesa é um desnudamento emocional físico tudo exatamente maneiríssimo e aí a do carnaval a que época a do carnaval a gente faz começa normalmente a gente faz no final depois do meio do ano assim né acabou a festa junina a gente tem o recesso de agosto setembro a gente volta em outubro aí fica outubro e dezembro na oficina e às vezes a gente faz a oficina em janeiro também uma oficina relâmpago e ainda viaja também com as oficinas e ainda viaja com a oficina em outubro eu tava em lá em salvador né e a gente quer voltar o Instituto Toé quer me levar ano que vem de novo então ano que vem não esse ano 2023 é porque o ano começa depois do carnaval né eu tô com isso na cabeça meu ano começa ano que vem depois do carnaval a gente tá querendo voltar lá pra continuar essa atividade com as crianças e fazer a formação dos articuladores locais e pra outros lugares também eu adoro viajar adoro conhecer outros lugares outras pessoas outras culturas então estamos abertos a convites e parcerias que máximo e o carnaval agora está bombando quantos blocos mulher eu não sei exatamente quantos blocos porque além dos blocos eu não sei porque além dos blocos tem as ativações porque eu faço parte de dois coletivos né do Amigos da Onça do Bloco Amigos da Onça e da Terreirada então a gente além de fazer as atividades na rua a gente tem a nossa agenda de shows né então tem os shows os shows acontecem durante o carnaval durante o carnaval então por exemplo tem dia que eu fico 14 horas na perna de pau fazendo 3 blocos um show então é uma loucura então eu não conto assim por bloco corta o barco de correndo de perna de pau de perna de pau trocando figurino andando e trocando figurino e as pessoas me ajudando tem uma história que eu deixei o carro uma vez no Amigos da Onça mas como é que alguém te ajuda a trocar o figurino na perna de pau me ajuda teve uma vez que eu estava no estacionamento deixei meu carro com figurino no estacionamento fiz o Amigos da Onça acabou ali na Praça 15 na Praça Tiradentes aí eu tirei não Praça 15 não Praça Tiradentes aí eu tirei meu figurino ali no estacionamento o dono do estacionamento veio me ajudar ficou me ajudando me dando cabeça tirando figurino me ajudando e troquei a roupa e fui pra outro bloco é a magia do carnaval onde tudo acontece uma coisa que eu tô percebendo muito nesse carnaval é que os blocos estão muito cheios é muita gente todos os blocos estão muito cheios todos os blocos porque eu acho que as pessoas que estavam reclusas durante todo esse tempo sem ter o nosso carnaval de verdade mesmo tendo aqueles outros carnaval eu acho que ano passado foi meio confuso ia ter ou não ia ter teve um não oficial depois teve um oficial atrasado ainda tinha muito medo hoje tá todo mundo com muita vontade de viver e hoje como tá assim liberado hoje tá real carnaval real tá seguro né tivemos agora um dia zero morte de covid no Brasil realmente é uma grande vitória sim então acho que essa abertura de portões sim pra fantasia pra magia pro sonho pra alegria pra esse encontro tá fazendo com que as pessoas venham pra rua muito 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 disponíveis muito animadas muito entregues muito querendo que dê certo então mesmo os blocos estando entupidos eu fiz o cortejo agora em Caxias com o Cisão no aniversário dele o bloco quase não andava assim a gente fez um de tão cheio a gente fez o cortejo você respira lá em cima é eu vejo já sei como é que eu vou começar a perguntar os blocos preciso de a gente tava aqui numa conversa é conta porque assim né eu sou uma pessoa que geralmente carnaval pra retiro espiritual vou aqui ficar calar com as mulher lá e tal e ficava fazer esses retiros ou até ia sozinha pra algum lugar ficava bem reclusinha bem quietinha e tal e aí a gente tava trocando com Juliana que tipo a gente não gosta de carnaval e não é que a gente não gosta Juliana é tarsa eu amo carnaval eu amo carnaval eu acho incrível é mais lindo mais colorido mais profano sagrado só não tem lugar pra sentar é cheio a bebida tá quente não tem onde fazer xixi a cerveja é quente ah você não comprei eu comprei um negocinho de fazer xixi em pé ai meu Deus lá na perna de pau pronto mas isso é uma pergunta que sempre me falam como é que faz xixi lá em cima ainda não fizeram banheiro à minha altura não tenho culpa mas o que que acontece eu não faço xixi na perna de pau não tenho vontade porque o fluxo de suor porque o corpo sabe que tá lá em cima é igual quando você vai o fluxo de suor é isso você tá sem chegar em casa ai quando você tá chegando em casa dá vontade dá vontade então assim você tá lá em cima e o corpo sabe que não tem como fazer xixi eu acho que tem os dois tem isso que você tá falando e tem a coisa do fluxo tem a magia tem três coisas a magia essa coisa que você tá falando do corpo saber que chegou num lugar propício e relaxar mas tem também a coisa do fluxo da hidratação eu bebo às vezes eu bebo assim 500ml como se fosse uma caneca mas você tá suando horrores mas tô suando horrores então vai nesse fluxo e tá tudo bem nunca tive ó eu tô no carnaval desde 2000 na perna de pau desde 2014 desde então nunca tive vontade de ficar ai tô apertada pra fazer xixi e você fica quantas horas seguidas você falou já tem dias que são 14 horas porque tem dia que eu faço três blocos sem descer não eu desço só pra trocar o figurino não dá tempo de fazer xixi não, não dá vontade mas normalmente o figurino tá ali em cima tá ali em cima se sou eu ali em cima eu faço xixi joga uma água vai escorrer expulsa da prova do líder eu seria expulsa da prova do líder tem amigas que fazem tem amigas minhas que bebem outras coisas durante o carnaval e que fazem xixi porque dá vontade e elas vão num canto como outras pessoas e fazem banheiro químico também dá pra fazer tem uma amiga Bia que já usou banheiro químico de pernas de pau mentira é porque ela entra abaixa abaixa agachar pra fazer xixi você já tá na perna de pau encontrei meu lugar quando eu fui ter o meu filho eu falei pra Marilanda eu falei Marilanda se ele nascer na perna de pau você não precisa nem ficar abaixada Marilanda vai ter que me dar um desconto desse pato porque você vai pegar ele não vai nem abaixar maravilhoso isso resolver tudo incrível mas olha só rapidinho aí tu ficou na perna de pau só pra esparecer esse negócio tu ficou na perna de pau aí você entrou aí você começou a ter contrações você voltou no assunto do pau voltei no assunto só pra situar a galera é porque eu quero esse detalhe porque assim não é que ela pariu na perna de pau não é isso não poderia ter sido mas não foi não eu pari deitada numa cama porque eu tava na piscina e já tinha descido da perna aí eu desci fiz aquele processo emocional com ela né de reconhecer a perna foi pra destravar foi pra destravar o que precisava foi a perna que foi a curva e aí depois eu entrei naquele mundo né na Partolândia na Partolândia e aí fui pra piscina ela montou uma piscina com água quentinha que foi assim e aí da piscina eu tava duas horas já expulsivo forte e ela pensou que tava demorando demais ela me examinou e aí a cabeça do o colo do útero tava na na cabecinha dele assim do Tchê e aí quando ela me examinou ela só fez isso assim amiga cinco minutos depois o Tchê tava no meu colo foi muito rápido nem tempo de eu voltar pra piscina então ele nasceu na cama mesmo mas a perna de pau teve esse esse gancho da curva né emocional que foi muito importante pra mim com certeza sim mais pergunta gente não tô ainda agora já tô dá mais a voz dela que eu falei que eu me sinto daqueles desenhos animados lembra antigamente não que sou uma pessoa jovem mas aquele desenho que você vai indo né a Poti vai falando você vai indo vai indo feiticeira é tipo Pardaruga Poti normalmente né é Pardaruga tu olha e fala assim ela é devagarzinha ela tá ali assim e quando tu vê a Pardaruga já tá lá embaixo que ela é ó tu vai vendo ela vai passando teve um projeto que nasceu na pandemia que eu acho que é massa a gente falar que foi o Gigante Sonhadores que eu falei o Gigante Pedra nasceu na pandemia nasceu na pandemia porque a gente ganhou né o edital lá o Dir Blanc pelo estado o de pedra eu fiz pelo município e teve o outro que a gente ganhou pelo estado vocês ganharam ainda na pandemia na pandemia e aí a gente tinha esse projeto pra fazer e aí a gente ia fazer um projeto sobre o Natal a produtora que escreveu o projeto me convidou pra fazer a parte cultural do projeto a direção artística e toda a criação só que era pro Natal só que o edital atrasou e passou o Natal e aí ficou próximo do Carnaval eu falei tá bom então a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer um espetáculo que vai celebrar os quatro encantados que estão presentes em todos os rituais do mundo inclusive no Carnaval que são o sagrado o profano o som que dá origem à música e o movimento que dá origem à dança e o nada que é um quinto elemento que é de onde vem tudo de onde não vem nada e aí a gente fez um espetáculo gigante sonhadores que foi um espetáculo filmado porque a gente tava na pandemia não dava pra juntar público então a gente filmou esse espetáculo tem um documentário na página do YouTube Fábrica de Gigantes e a gente conseguiu nesse documentário colocar uma música do meu bisavô que tem mais de 200 composições e que não tem nenhuma música gravada e aí a gente conseguiu colocar que lindo essa música dentro do espetáculo todas as outras são autorais eu mesma que nunca tinha feito uma composição compus três músicas pra esse espetáculo então a música do meu bisavô tá nesse espetáculo se chama Cachute do Samba e depois a gente conseguiu gravar essa música que tá no Spotify também não tenho todas as músicas do seu bisavô não tenho todas as músicas porque muitas se perderam mas a gente tem a gente agora há pouco tempo o meu primo Beethoven que faz a direção da banda atualmente ele achou um caderno de partituras que maravilhoso preciosíssimo e com vários instrumentos ele compunha pra orquestra então tem vários instrumentos é muito lindo e aí a música tá no Spotify se chama Cachute do Samba de Deusílio Pinto que é o meu bisavô e o Gigante Sonhadores já foi pra muitos lugares a gente com esse espetáculo já abriu Congresso da UERJ sobre sustentabilidade depois que voltamos à vida vocês andaram com o espetáculo não, o próprio vídeo ah, o documentário o documentário girou ele abriu um Congresso da UERJ sobre sustentabilidade ganhou um festival de cinema de Bitpoca enfim já fizemos já foi inspiração pra uma turma do CAP da UERJ que teve o Gigante Sonhadores como um inspirador da disciplina de artes então as crianças assistiram o espetáculo e criaram seus próprios figurinos feitos de sucata porque todos os figurinos do Gigante Sonhadores são feitos de lixo a gente fez uma parceria com uma cooperativa Copo Bandeirantes e todo é tudo saco plástico tudo pijama velho de criança que tava jogado no lixo que é a figurinista Alessandra Santiago maravilhosa um salve pra essa deusa que faz a maioria dos meus figurinos ela é de Salvador mora no Rio ela é incrível e ela fez toda essa construção em cima de lixo mesmo ela imagina na pandemia pegar lixo e lavar todo aquele lixo e construir os figurinos e aí é isso o Gigante Sonhadores já girou por aí mas queria falar dessa coisa da música também porque foi muito importante pra gente ter conseguido registrar pelo menos uma música e está no Spotify e está no Spotify e a gente pode ouvir a riqueza que é e tem várias pra gravar também patrocinadores esperando esse momento de gravar as novas músicas do meu bisavô você canta? canto eu tenho uma banda de forró quase que a gente acaba o programa sem saber que eu tenho uma banda de forró eu canto e toco os abumbas faço parte de uma banda de forró chamada Flor de Manacá somos quatro mulheres eu e a Yara Joana e Thaís convida a gente pro show convida na verdade eu quero um convite pra essa disciplina de tantas coisas que você faz na sua vida e dá tempo e mãe e mãe e mãe mulher também não sei mas a gente vai descobrindo aí no caminho porque é um é um malabarismo mesmo mas como são coisas que fazem parte da minha vida que eu não tenho assim eu não paro a minha vida pra fazer essas coisas não é um esforço é a sua existência é a minha existência faz parte da sua existência então tá tudo bem por mais que te consuma que é né é trabalho é um trabalho sim trabalhoso tem uma coisa que aconteceu na Flor de Manacá por exemplo antes da pandemia que a gente tava num ensaio e eu gosto tanto do momento de ensaio de estar com as minhas amigas porque a gente faz tanta coisa e ele num ensaio a gente tá cantando que eu virei pra Joana que é a nossa sanfoneira e falei pra ela assim Joana olha que coisa linda que a gente tá vivendo a gente tá aqui tocando juntas estamos brincando rindo aí ela você é muito poética que maravilhosa não sei o que e aí logo depois teve a pandemia eu falei pra ela assim amiga a gente vai sentir saudade disso algum dia porque isso é muito bom será que algum dia a gente vai estar trabalhando fazendo outras coisas que não vai poder fazer isso e aí entrou a pandemia aí eu falei não te disse Joana olha como eu tô com saudade desse ensaio contigo mulher e a gente ficou com saudade daqueles momentos que às vezes pras pessoas ai que saco vou ter que ensaiar né vou ter que fazer pra mim é muito bom tá fazendo essas coisas o processo é lindo o processo eu acho quando você tá envolvido com a arte o processo é lindo sim você é maravilhosa tô um pouco apaixonada me controlando controlando pra quem né tá todo mundo me vendo aí mais alguma coisa que você queira contar pra gente você queira divulgar os shows tão parados a gente agora carnaval não tem como carnaval não tem como é não acho que eu falei bastante coisa falei sobre os projetos que estão na gaveta que eu tenho muita vontade de executar que é esse projeto de fazer essa oficina em cinco estados falei da música também de gravar as músicas do meu bisavô no show de forma você canta as músicas do seu bisavô? não a gente não tem ainda uma música dele pra cantar porque as músicas dele são mais pra orquestra então pra cantar uma música dele a gente tem que adaptar e as músicas dele as que eu conheço até hoje são instrumentais a gente ainda não canta mas com certeza em breve também vamos colocar na nossa banda a gente tem uma música autoral que é da Yara do Chico que se chama Dias Melhores que é uma música com uma letra linda que também tá no Spotify no YouTube a gente tem um clipe então quem quiser assistir também dá pra ver Dias Melhores da Flor de Manacá eu acho que é isso eu acho que uma coisa que eu também queria falar sobre esse processo de carnaval é que é muito lindo ver tudo o que acontece ver a união das pessoas mas eu acho que o carnaval ele também tem uma força de trabalho de geração de economia muito grande e que muitas vezes ela não é reconhecida pelas políticas públicas que deveriam incentivar e fortalecer o corre dos artistas dos produtores dos ambulantes de pessoas que estão ali construindo essa festa na base então acho que uma coisa que eu queria não sair daqui que sustenta um acontecimento de verdade que sustenta um acontecimento uma coisa que eu não queria sair daqui sem falar é de pedir essa atenção pra todas as pessoas que de alguma forma tem acesso aos lucros que essa festa proporciona de olharem pras pessoas que estão construindo essa festa também eu por exemplo nos primeiros anos de carnaval todo o dinheiro que eu tinha eu investia na própria festa até hoje muito dos cachês que eu recebo eu invisto fazendo figurinos que são muito mais caros do que os figurinos que eu posso poderia com a verba que eu recebo pra construção de figurinos então assim a conta ainda não fecha é muito importante que a gente perceba isso de como as pessoas se doam energeticamente financeiramente pra essa festa de como isso deve voltar e quem tá ganhando dinheiro com isso e de como que as políticas públicas também precisam fazer isso como que a prefeitura da cidade pode contribuir pra que isso aconteça de uma forma mais menos estressante pra quem organiza os blocos tem vários blocos até hoje sem autorizações necessárias alô Eduardo Paes não adianta só fingir que gosta de carnaval pois é ele adora o carnaval ele ama o carnaval ama o carnaval ele ama amiga mas até a página 2 porque se amasse mesmo se amasse mesmo se amasse mesmo se amasse mesmo olhar mais pros bloquinhos bloquinhos não teve um meme teve um bloquinhos não qualquer carioca fala bloquinho o meme era isso o bloquinho 500 mil pessoas é até uma forma de disfarce vou no bloquinho bloquinho 40 mil pessoas não mas é muito importante a gente falar sobre isso sobre essa atenção das políticas públicas porque assim é inadmissível que a gente já tem dois blocos que não vão sair esse ano por falta de verba só dos que eu conheço mais próximos devem ter vários que não estão saindo então assim é uma perda pra cultura imensa que um bloco não saia no carnaval o bloco tem um tema tem uma linguagem tem um território tem uma história e os blocos que acontecem fora do eixo centro-zona-sul que verba que eles recebem sabe qual o incentivo que a gente tem de construção de manutenção da cultura dos blocos ao longo do ano porque assim hoje em dia a gente tem essa força do carnaval aqui no centro-zona-sul porque tem oficinas que envolvem milhares de pessoas que nunca pensaram em estar num bloco de carnaval e que vão pro bloco por quê? porque entram numa oficina aprendem a tocar um instrumento aprendem a andar na perna de pau fazer uma oficina de dança então a gente tem uma construção anual como que o poder público vê isso como uma escola de formação? por que que isso não tá dentro das escolas? da formação cultural das escolas a gente no Rio de Janeiro tem a cultura do carnaval como um epicentro da nossa cultura e é o grande momento do ano da cidade é o grande momento do ano é o grande momento do ano da cidade imagina se a gente faz isso como uma política pública de formação pedagógica nas escolas sacou? então assim tem muita coisa que o carnaval ainda pode ramificar ao longo do ano como formação mesmo cultural é exatamente porque é é uma é uma é uma grande acontecimento cultural patrimônio cultural né da cidade e é isso o ano inteiro deveria ser ter investimento olhar pra isso formação de artistas uma coisa importante que aconteceu também durante esse processo de finalização da pandemia né da reabertura após esse período super recluso foi uma parceria que a gente fez com a Fiocruz pra que os profissionais da Fiocruz ajudassem nós artistas de rua fiz parte desse comitê que organizou esse curso eles é conseguissem instrumentalizar a gente apoiar a gente em formas e ferramentas de como a gente poderia estar na rua com segurança né tentando estabelecer não protocolos que a gente não usava esse nome mas maneiras de estar na rua com segurança então como a gente identificou nessa parceria que a saúde e a arte pública andam juntas no sentido de se fortalecer então como que a gente como artista pode fortalecer políticas públicas de saúde nos territórios que não são só os territórios do carnaval especificamente mas que são entrando nos lugares em que essas políticas públicas culturais não chegam sacou então como que um bloco de carnaval como que essa cultura de criar um bloco de carnaval ou fortalecer os movimentos que já existem na zona oeste cara a zona oeste é um lugar que tem 70% do território do Rio de Janeiro né e que recebe a menor verba pra cultura amiga eu moro em Jacarepaguá na minha casa não tem uma praça não tem nada perto pra eu sair e consumir cultura com as minhas filhas eu tenho que ir tipo barra e mesmo assim também não tem nada ou pegar o metrô e ir até Centona Sul então assim pechincha ali onde eu moro não tem uma pra uma e você ainda tá falando de pechincha Jacarepaguá você imagina falar de Bangu Campo Grande Santa Cruz sabe e lá tem movimentos quando eu fui receber essa moção de honras e aplausos foi uma moção especificamente para articuladores culturais da zona oeste eu conheci diversos projetos incríveis que acontecem em Santa Cruz Bangu Campo Grande que não tem visibilidade que não tem apoio sabe então assim como que a gente pode aproveitar toda essa visibilidade que o carnaval dá ou que essa mobilização cultural Centro de Zona Sul que recebe todos esses olhares como a gente pode levar essa verba esse incentivo público para esses outros territórios e que cara fazem parte da nossa cidade sabe tem que ter um orçamento mais robusto para um lugar que tem 70% do território da cidade e que sabe sacou tipo zona oeste tem 70% do território e recebe a menor verba para a cultura então assim enfim muitas coisas que a gente precisa mobilizar acho que isso era uma coisa que eu não queria deixar de falar de chamar essa atenção para as coisas que já acontecem nesses territórios porque também pode parecer ah vamos nós levar a cultura os salvadores como se não tivesse nada acontecendo não é isso em Pedra de Guaratiba tem um movimento chamado Mulheres de Pedra que é uma casa que tem mais de 20 anos em Pedra de Guaratiba que é revolucionária trabalha com centenas de mulheres fortalecendo as comunidades sendo um ponto de apoio de saúde mental de saúde cultural e que assim protagonizado por mulheres pretas tu imagina fazer cultura na zona oeste mulheres pretas potentes já foi Conceição Evaristo lá já sabe elas mobilizam uma energia uma força de transformação imensa mas que tá lá precisando fazer reforma do telhado da casa sabe uma casa antiga que elas querem manter como um museu que é um centro de memória daquele lugar então assim são necessidades que a gente precisa sanar e que é um serviço público sabe o que elas fazem é um serviço público essencial essencial e que precisa ser reconhecido então só trazendo um pouco também dessa necessidade de olhar político pra essa movimentação cultural maravilhoso obrigada obrigada foi maravilhoso ainda bem que você veio eu sei que você tá muito né sim super hiper que bom que deu o tempo sim consumida nesse momento pré carnaval mas que bom que você veio obrigada agradecida quero agradecer vocês pelo espaço é muito muito bom falar sobre todos esses assuntos eu amo sempre que quiserem estou por aqui e amei ouvir os outros podcasts também vocês são maravilhosas conta com a gente obrigada um beijo gente beijo gente agradecida senta direito garota e aí e aí